As imagens mostram quando ainda tinha asfalto. Dias depois, o cenário mudou completamente. Comunidade chamou e a gente está aqui de volta. Rua Luiz Gonzaga de Figueiredo, Parque Serra Verde. Nossa equipe esteve aqui no dia 25 de janeiro e de lá pra cá esse buraco só está aumentando. A Dona Isabel mora aqui há 25 anos. Dona Isabel, desde que a senhora mora aqui até agora, já vivenciou algum problema semelhante? Não, eu tenho muito medo que desaba, desmorona tudo e minha casa afunda, né? E o que a prefeitura fala pra senhora sobre essa situação? A prefeitura diz que não tem previsão de arrumar o buraco. Dá uma olhadinha, tira uma foto, vai embora, não volta mais. Já faz dias que não vem ninguém aqui pra fazer nada. A gente vai conversar também com o Vitor, que é o morador daquela casa ali, que tem um portão cinza. E a mãe do Vitor mora na casa que tem um portão marrom. Vitor, o que a prefeitura, quando vocês procuram, fala? A defesa civil já veio até aqui, né? E pediu pra, se acontecesse maiores trincas, né? Problema com o muro, pra desocupar o imóvel. E a sua mãe tem pra onde ir? Ela pode ficar provisoriamente na minha casa, que é aquela casa ao lado. O risco maior é o desabamento da casa da minha mãe, né? Esse é o grande problema. Esse problema aqui é a sexta vez que acontece. Não desse tamanho, mas é a sexta vez que acontece. De acordo com a prefeitura, o asfalto cedeu e causou essa erosão. O volume e a força da água causaram um rompimento da rede de abastecimento do bairro. Segundo os moradores, a prefeitura ficou de fazer reparos no local. E ali tem um sofá com umas faixas. Por que aquele sofá tá ali? Aqui já aconteceu um acidente de um motoqueiro passar quando o buraco não tava desse tamanho. O motoqueiro passou e caiu, foi cair lá embaixo. Já teve acidente de moto aqui, quando o buraco tava menor. Para atravessar de um lado para o outro, os moradores passam por essa passarela improvisada. Embaixo dela está Oco e a comunidade teme que, assim como essa passagem, as casas do entorno venham abaixo. Esse é o temor do Matheus. Ele é dono de uma distribuidora de pão de queijo que fica na rua. Como o local está interditado, a mercadoria é trazida no braço. Eu tenho empresa, gero emprego aqui. O caminhão chega pra me abastecer nessa rua. O caminhão já não consegue afastar, entrar no meu depósito. Então eu tô gastando, o pessoal tá atravessando essa passarela que a prefeitura fez aqui. Correndo risco de desabar, um acidente mais grave. E o acesso aqui, o caminhão grande não sobe pela rua de cima. Então essa é a minha preocupação. Esse problema ainda não tem data pra ser resolvido. A prefeita Margarida Salomão e o secretário de obras foram ao local. Mas de acordo com a prefeitura, as obras para a correção dessa erosão não são simples. Ainda, segundo o executivo, um levantamento topográfico está em andamento para construir uma nova rede de drenagem fluvial. Minha mãe tem pressão alta, né? Ela fica tomando remédio de pressão alta. Aí é só preocupação. Todas as noites, a cada chuva, mais remédio de pressão alta. A gente sempre pede pra dar uma solução definitiva, mas a solução é sempre provisória, é sempre paliativa. Isso é o que a gente recebe da Secretaria de Obra.